Salve, salve, terráqueos! Bem-vindos a Bayonetta 3, aqui no Rebem Games, no capítulo 10, Cobertura Noturna. Ah, que diabos? O que é isso? Luca! O que é isso? 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 É estranho. Eu sinto que está me chamando. Tá bom então, o que será que é? Esse... Sei lá... Ele fica deixando... Ele deixa cair uns... Parece uns vidros, né? Umas pedrinhas preciosas ali. Não sei para que servem esses negócios, mas eu estou fazendo. Eu tenho que... Hum... Ai... Lá vem, lá vem. Vem, lá vem. Aí, verso 3, pelo menos não tem mais nenhum... Agora eu já não sei mais se tem algum outro ou não. Mas... Provavelmente deve passar. Deve ter alguns daqueles desafios que são nos versos também. Então esses aí a gente vai passar direto para seguir a história. Ai, ai, ai... Não, não, não... Agora eu estou aprendendo a defender. Agora eu estou aprendendo a defender. Então... Coloquei na minha cabeça. Não é igual a baioneta. Porque... Se a gente... Se você tentar jogar igual a baioneta, você não consegue. Olha só a razão. Você não consegue porque... É... 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 É só esquivar não adianta. Então com a Viola vale muito mais a pena defender do que esquivar. E ficar longe e usar o Chesher. Quanto mais longe você conseguir ficar... Usar o Chesher ali, quanto você puder... Melhor. Aí... Boa. É... É... Defender... Assim... Levou... O Coyote defende no meio do caminho ali. Então... Vai lá, vai lá, Chesher. Não tem muito o que fazer. Boa. Mas já tiramos um bom de vida dele. Você conseguiu. O bom que tem essa parada aqui é que você pode usar o Chesher o tempo todo. Você não precisa ficar... Você não precisa ficar... Aumenta... É... Recuperando a... A barra de... De magia ali. Ai, ai... Vem lá, Chesher! Não... Não... Vem lá, vai lá, Chesher! Cỳ... Ai, caramba. E por aqui, Chesher! P thinking around! Ties! Arranha, chesher! Assim é só com o Cheshire, não adianta eu bater. Vai lá, vai lá, vai! Uia! Quase! Vai lá, vai lá, vai lá! Boa, garoto! Ué! Aí! Essa foi bonita, essa foi bonita, essa foi bonita. Aí, ouro, ouro! Ah! Prata! Não, eu levei um monte de porrada também, então faz muito sentido. Não faz sentido eu ser prata. Tava com saudade de baioneta, e vocês? Tava com saudade também de baioneta? Olha. Será que tem vida? Eu tô precisando de uma vida aqui. Será que usou no perilhito? Não. Deixa... Opa! Beleza, teletransporte. Vamos para onde? Ginunga Gap, a fenda caótica. Bora usar um perulitinho. Eu acho válido. Né? Tinha falado, né? Vamos... Vamos... Melhor, vamos garantir. Parece que isso tudo vai desabar a qualquer minuto. Melhor eu apertar o passo, então? É... É, fia. Corre. Corre, que não tem muito tempo. Tá tudo desmoronando. Aí, se você desmoronar junto com o negócio, o que... O que que faremos? Como continuaremos aqui? Esse rolê. Mas tá tudo muito quieto. Aí, verso 4. Então, não pulamos mais nenhum. Até agora, tudo que rolou é da... É da missão principal mesmo. Quer dizer, fora o verso 1, né? Esses aqui. Aí. É complicado, mas... É só defender. O negócio com a Viola é defender. Você pode ter o... Dar o... O Witch Time ou não. Mas não, não. Abusa do R. Ele é seu amigo. O que o... O Z... R... É da Bayoneta. O R é da Viola. O... O ZR você só vai usar, na verdade, quando você tá segurando o ZL com o Cheshire. boothfeira. Aí vale a pena. Senão... Quarter quarter. Só aquela forma mesmo aqui. Tá, fechou. 2... Então? B8. Tá, esses aqui, acho que é melhor ir com o Cheshire, né? Como você pode por aqui? Quer de ter umaastre... Vem aqui, Cheshire! Imagina... Emb küme alimenta. восп Sixtia. Opa! Boa, 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 garoto! Não, não jantou nada. Aí! Você tem que ir! Vai lá, xê xê! Soca a porta! Eita! Levendo um coelhinho de leves. Defende! Boa, garoto! Aprendi a fazer! Me segura agora! Ah! Deixe-a! Seja! Seja! Você é mais forte! Não, não! Não, não! Xê xê! Está sentado ali! Ah! Ah! Não! 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 Traz-a! Traz-a! Boa, galera! Pode vir, garotones! Medalha de bronze vai fazer o quê? É a vida, né? Antes de uma medalha de bronze do que... Do que a morte! Então, vamos! Seguimos aqui... Tá! E agora? Ataque pesado! Unidade de combate! Opacos! ... Jesus! Agora! Bora usar aqui... Um pirulitinho... Esse aqui... Será que... Não! Acho que tá de bom... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por aqui, Cheshire! O que é isso? Verso 5 Ó, minha medalha é de ouro Mandamos bem, mandamos bem, mandamos bem Vambora continuar aqui No... No Ginunga Gap Esse lugar Ele tá sendo destruído Eu acho que deve ser uma das últimas vezes que a gente vai passar por ele, né O que eu não acho ruim Porque... Até agora Essa parte podia não Podia ter passado direto, assim É um lugar que Leva nada a lugar nenhum Sei lá Essa fenda caótica Entre os... Ah, imundos Uuuuh Ia quase Vai, vai, vai Corre, corre, corre Ae, deu boa Acabou? Fechou 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 Ae, ó A gente passou por o Ginunga Gap sem cair Então, bewitchman Mulher Sois da mesma esfera que esse homem fera? Luca? Luca? Então, ele se chama Luca Eu sou o Luca-o O que é esse lugar? E pra onde o Luca foi? Ele não se encontra mais por aqui Aquele homem besta certamente é minha contraparte Parece que fomos arrastados juntos através das paredes dos mundos para encontrar um ao outro aqui Arrastados juntos? Então, o que eu tô fazendo aqui? Parece que você também compartilha uma conexão muito profunda conosco Uma ligação de sangue, talvez Irmão ou irmã Ou algo mais Mulher, eu conheço você A voz Tá me chamando Espera O que você tá dizendo? Não vá O que você tá dizendo? É? Paris 16º distrito O que foi isso, minha gente? O Luca tá aqui também? Não tô entendendo mais nada Na verdade, assim Dá pra ver que é o Luca isso aí, gente É, já fato Já sabia Eu acho que o Sigurd, na verdade, também é o Luca E o vilãozão também é o Luca É o multiverso dos Luca, na verdade Esse Esse Baioneta 3 Porque o que é bem legal Ele ser o vilão, né? Da porra toda Mas não sei Vamos ter que descobrir aí Qual é esse rolê Porque essa Ter um personagem que nem A gente tinha o Loki No Baioneta 2 E esse personagem ser o Luca É novidade Novidade Garota Pra trás Agora Eita nós Fique longe A voz Está na minha cabeça de novo Voz Voz de quem? Minha voz Um outro eu Na minha cabeça Desde que eu era uma criança Sua voz Poderia ser Mas isso Sou realmente eu? Isso é A verdade Meu 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 Deus E agora? Agora tá ficando interessante isso ali Porque apareceram As outras As outras partes ali Do meu Aquele azul E esse monstrão agora Eu não sei qual é o outro Mas Eu acho que os três devem estar conversando Telepaticamente ali Tem um tempo Tem um tempo Tem um tempo Tem um tempo É Galerinha Tá tranquilo Aí Aí Quando dá pra defender Defender é o Aí Calma Defender é o É o rolê ideal da Viola Então até aqui Até aqui Ele Ele é muito Muito útil Na verdade Esquivar é bem pouco útil Mas Defender Dá pra defender Quase todos os golpes Menos esse Esse aí Não dá pra defender não É tipo Mortal Kombat Quando agarra Você fica defendendo muito Aí a pessoa pode ir lá E te dar o agarrão Ó Valeu Xe xe Beleza gente Duas barras de vida Já foram Ai Deus Que isso Garoto Tu Me Joga pra cima Desse jeito Irmão Qual é a tua Aí Boa Boa Vai eu lá Tá quase Tá quase Tá quase Vai Matou Xe xe Voltar pra onde Sua louca Ele acabou de 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 Ficar indisponível Ali Pra não dizer outra coisa Ah 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 Fique nervoso Fique nervoso Calma 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 É Calma Isso Boa Ah Não Nada de pânico Nada de pânico Porra Aqui Cheshire Boa Aí Garoto Tá Tá Aí Tá soltando a sequência de witch times ali Tá tudo certo Tá tudo sob controle Aí Boa 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 Ai Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ai Não 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 Calma Vai Vai Vá! Você tem que ter! Traga-a, bom cara! Vá! 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 Ó, ó, meio da linha de prata! Vá! 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 Luca, por favor Para Eu não quero te machucar Nós podemos ser de mundos diferentes Mas eu sei como você se sente Sou eu Eu sou sua Eita, nós Quase, quase Será que se a Viola falasse Eu sou sua filha Ele pararia de atacar ela Ele retomaria um pouco mais a consciência Não sei Vamos descobrir só no próximo episódio Se você gostou, deixa seu like Deixa seu comentário com a sua teoria Se cuidem, gente Um grande abraço Até a próxima Pachu